Bebês com suspeitas de microcefalia em todo o estado estão sendo trazidos para o HGE aqui em Maceió para fazer exames e confirmar ou não o diagnóstico. Até agora, das 40 crianças examinadas, 10 casos foram confirmados. O bebê com suspeita de microcefalia chegou ao HGE acompanhado da mãe e por uma enfermeira. Agora a dúvida está perto de acabar, já que a criança vai passar por um exame de tomografia disponibilizado pela Secretaria de Estado da Saúde. Maria está na expectativa de que tudo vai dar certo. Estou pensando super positivo, vai dar tudo certo, só isso. Outros 40 bebês dos 139 suspeitos de terem contraído a doença em Alagoas já passaram pelo exame. Eles representam 29% do total de notificações que tem a maior concentração em Maceió. Por dia, 12 pacientes de várias partes do estado fazem o procedimento, previamente agendados entre CESAL e os municípios de residência dos casos. Segundo a CESAL, a microcefalia já foi confirmada em 10 crianças após a realização desse exame, que começou a ser disponibilizado ainda em dezembro do ano passado. Após a tomografia, esses bebês são encaminhados para um neuropediatra, numa unidade de referência, para então passar por exames mais detalhados. Já o trabalho de estímulo precoce com terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos deve ser feito nas cidades onde moram os pacientes. Nas equipes de saúde da família também tem todo um trabalho do acompanhamento, do crescimento e do desenvolvimento, para que essa criança vá se desenvolvendo o máximo possível. E quando o município não tiver condição, é feita uma articulação com a Secretaria de Estado de Saúde, que também pode dar um suporte nesse sentido da estimulação. A CESAL estima que todos os bebês com casos ainda em suspeita passem pelo exame de tomografia dentro dos próximos 30 dias. Os municípios providenciam, são comunicados, providenciam o transporte dessas crianças, e elas vêm, então a gente está fazendo 12, acho que em um mês a gente fecha esse acumulado e vamos continuar atendendo os casos novos que surgem. A CESAL